E aí, galera do YouTube, beleza? Rafael Carver trazendo mais um vídeo pra vocês. Antes de começar o vídeo, eu quero pedir desculpa pra vocês por não estar postando vídeo no canal. Faz semanas aí, quase um mês que eu não estou postando vídeo. Tem alguns lá que meu amigo está postando, o Gabriel, mas só que pela minha parte mesmo eu não estou postando. Mas resolvi trazer esse vídeo pra vocês, espero que vocês gostem. Dê like, compartilha e deixa um gostei. Eu já falei gostei, né? Faz o que você quiser com o vídeo aí só. Comentem e dê like aí que ajuda pra caramba. E o vídeo de hoje vai ser uma palavra, uma música. Como funciona? Cada participante tem direito a cinco perguntas, com palavras, óbvio. E quem for responder tem 15 segundos pra responder. Caso ele não consiga, tem um castigo. O castigo é o quê? Embaixadinha, dez embaixadinhas com papel higiênico. Que nós já pedimos pra caramba aqui que está estragando e eu vou morrer hoje. E caso ele não conclua a embaixadinha, tem uma surpresa pra ele no final do vídeo. Não posso dizer o que é porque nem eles também sabem o que são. E do meu lado aqui está o David que vai começar o vídeo comigo. Ele vai começar a perguntar pra mim e eu vou responder. E vamos tentar a sorte aí. Espero que vocês se divircam bastante com o vídeo. Relembrando vocês, deixa like, compartilhe. Minhas redes sociais estão todas lá embaixo aí na descrição. E é nóis. Bora pro vídeo. Jiraya. Jiraya. Passo. É, moleque. Moleque. Ai, ai. Acabou o tempo. Como? Acabou o tempo. Só pausa um pouco. Cara, você está pausando o vídeo, galera. É por causa que houve um erro técnico aqui. Bora lá pro vídeo. Desculpa. Passo. Espera. Volta, bimbo. Bimbo. Já acabou. Desculpa aí, turma. Ombro. Ombro. Ah, passo. Acabou. Como errei todas, agora eu tenho que torcer pra aquele aí também. Porque, ô palavrinhas do capiroto, hein, meu? Pelo amor de Deus. Vai, minha vez. Desfila. Paf. Ouro. Paf. Mágico. Paf. Espelho. Paf. Fiorino. Agora, Clã, como ele errou, eu vou responder cada música que ele errou. Desfila. É a música... Eu esqueci o MC. MC Bola. MC Bola. Aquela. Ela não anda, ela desfila, ela é top, capa de revista. A segunda é ouro. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso uma deusa adorar. Anderson Freire. É a música gospel. Mágico. Eu tirei uma aqui de uma música antiga pra caramba, que é o Balão Mágico. Super Fantástico, amigo... É, sei lá, sei lá cantar, você já sabe como é que é. Desculpa aí. Espelho. Você é um espelho que reflete a imagem do senhor. Anderson Freire. Gospel. E Fiorino. Gabriel Gavra. De lã de ronda é fácil, é mole, é lindo, quero ver jogar a gata no fundo da Fiorina. Pronto. Agora, ele vai falar as músicas que eu errei. É, o Giaia. Buiu. Tô viado, o Giaia. Pão, 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 pão. Funk. Já começou mal. O moleque. Caraca, mulher, que dia, que isso. Lá no paladinho. É, essa que eu tava tentando lembrar, mas olha lá, vai nessa. O Bang, a Danita, que é o Bang Bang. De quem, Danita? É. Ih, o que eu curto funk, irmão? Contando, é, quem ia estar navegando e te contando. Ah, ele falou uma palavra antes, só que ele converteu, pra mim não consegui. Olha, que sacanagem. E ombro, beijinho no ombro. É, beijinho no ombro, não sei. É, a música é da... MC... Valesca. MC Valesca, boto, jude, zé. É isso aí, pão. Como eu e ele não conseguimos responder nenhuma, cada um vai ter direito a embaixadinhas. Não precisa de 10. Vai ter que, quem conseguir fazer mais embaixadinhas, leva essa, ganha os 3 pontos que é necessário, os 5, aliás, os 5 pontos que é necessário. E ele paga o último desafio do vídeo, que ninguém sabe ainda qual é, e vocês vão saber aí. Agora vai Danilo e Cauã pra vocês. Danilo é o da esquerda, Cauã da direita. E eu acho que Barcelona vai melhor, porque Barcelona é invencível, né? Desculpa aí. Começa. Bora lá pro vídeo. Ser romântico Ser romântico, às vezes ajuda É, tem, tem Ela bobou pra mim, eu tem, 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 pra ela Dois pontos Fé Obrigado à família E a todos os parceiros meus Obrigado à família Tem que ter pé em Deus É um espelho Três Destino Ah, é só um destino Hum, eu navegaria Eu navegaria? Eu navegaria Lembrando, só são uma palavra Queria tá navegando Valeu, porque ele colocou duas palavras Quatro a zero Agora é a minha vez Já foi, tá bom É, banco Não sei Interior Também não sei Girara Não sei Louco Também não sei Vermelho Não sei Todas as perguntas não foi sucedida Cauã já está No castigo final, então Opa, antes do castigo final Ele vai ter que dar a embaixadinha Caso ele consiga fazer as dez embaixadinhas Ele se livra Do castigo final do vídeo Pode começar a embaixadinha então Dez embaixadinhas É, dez embaixadinhas Ah, é porque não tem parte Nossa Então, Cauã já está no castigo final Agora vai eu e o David pra embaixadinha Quem fazer mais Se livra do castigo, ok? Só a guardia É, é nóis Dois Dois Minha vez Vou tirar o chinelo Três Nem precisa fazer mais Porque já ganhei Claro Agora Nós vamos fazer o castigo final Aí Que ninguém sabe Bora lá pro castigo É nóis Só vou passar o vídeo aqui Na hora que nós estiver Lá onde deve ser Pago o castigo Eu volto a gravar, ok? Bora lá Pelo jeito que ele tá aqui Vocês devem saber Qual é o castigo, né? Se vocês não sabem Eu vou mostrar pra vocês Qual é Ovada Demorei tudo isso Pra falar que é ovada, né? Desculpa aí Mas é nóis Pode aí Dar o castigo no cara Já tomou ovada E olha lá O que aconteceu Uh Olha aquilo ali Agora dá uma lavada aí Vamos Aí, cês vai ver Lavando a cabeça agora, hein? Não, vou ir lavar a cabeça dele Joga a água Pronto Então, clã Outra ovada aqui Num perdedor da embaixadinha E cês sabe, né? E eu perder o dono do canal Jamais, irmão Ah Mãe, cadê? Tum Uou Não, 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 não Ah, cadê isso? Ah, que nojo Lava a cabeça dele Igual que eu fiz com o mano Calma aí Abre a tordeira aqui, Dan Abre a pó de poboa aí Ah, minha mão, mãe Lava minha mão aqui, pelo amor de Deus Calma aí, deixa eu lavar a minha Ah, cadê a água Cês tem que vir lavando, pô É isso mesmo Aqui é tudo Oh, cadê a água, só lava, mano Aqui é tudo nóis, pô Cadê a água Eu tenho que lavar a cabeça dele ainda Ele tá acertando Nossa senhora É um cheiro de overfogo, hein Imagina eu tirar o meu corpo Ah, eu tô comitado Ah, eu tô comitado Já vai vir entrar na cabeça dele, meu Oh, Chico, eu cheguei no outro Não, olha Volta ali, velho, volta ali Não, vamos cair aqui, ó Ele tá morrendo O cheiro de over é louco Passa a mão aí, David, meu Não tira a cabeça dele, não Pera aí Não tira a cabeça Nossa, aqui ó Nossa, aqui ó Não tira a cabeça daí Pode parar o vídeo A nossa despedida aqui do vídeo Como eu tô postando esse vídeo Depois do Natal Eu quero dar um Feliz Natal a todos Aí Muito prolongado já Porque Natal já passou pra caramba Mas um Feliz Natal Um próximo ano novo pra todos vocês aí E a nossa despedida Falou Estoura o like, hein É nóis E aí E aí